Alguns meses atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a minha câmera nova, a Blackmagic Pocket 4K. Eis que hoje eu tenho em mãos a Blackmagic Pocket 6K e a gente vai fazer um comparativo para ver qual das duas é melhor e se realmente vale a pena você investir mais caro nessa do que nessa. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da SB Cinema. Eu sou o Bruno Buquerque, fundador da SB Cinema e videomaker profissional há seis anos e o vídeo de hoje é uma parceria mais do que especial com o Taizuki Locações aqui de Fortaleza. Todo mundo quer videomaker de Fortaleza, deve conhecer o Taizuki. Se você não conhece, você está perdendo tempo, cara, tem só tudo o que você precisa para alocar os seus equipamentos e ele mandou para mim a Blackmagic Pocket 6K completa com bateria extra, adaptador de bateria, com SSD, tudo completo com a case da Tilt, a coisa mais linda do mundo, para eu testá-la e ver se ela realmente vale a pena, o investimento e fazer um comparativo, fazer um review dela aqui no canal. Como eu já tinha a 4K, resolvi fazer esse review juntamente com um comparativo e vamos ver se realmente vale a pena investir nessa câmera ao invés dessa. Um aviso para quem já acompanha a SB Cinema, esse Move Drops aqui é um Move Drops fora do normal. Esse Move Drops não é padrão, vocês sabem que o Move Drops deu uma pausa, vamos voltar em 2021. Mas eu estou trazendo esse conteúdo em agradecimento ao Alan pela confiança no trabalho, pelo pedido que ele me fez de fazer esse review. Na verdade, é uma forma de agradecer ao Alan pela confiança de deixar essa câmera comigo quatro dias para eu testá-la à vontade. Vamos começar falando sobre o corpo das câmeras. A Blackmagic 6K e a Blackmagic 4K, elas têm basicamente o mesmo corpo. A única diferença que é muito perceptível é aqui no bocal da lente, que a da 6K é bem maior, ele é bem mais profundo, é bem mais largo do que o da Blackmagic 4K. Por que isso? Isso claramente por conta do sensor da 6K, que é diferente do sensor da 4K, e também o bocal dela, ela é própria para lentes Canon, né? É F-Canon. Enquanto a Blackmagic 4K, ela é micro 4 terços. Enquanto o sensor da Blackmagic 4K também é micro 4 terços, e tem um crop aí de aproximadamente 2.0, quase isso, a Blackmagic 6K, ela tem um crop de 1.58 e uns quebradinhos. Então, ela tem um crop inferior ao da Blackmagic 4K, que já é bem bacana, isso é bem melhor do que você ter... Imagina, você comprar uma lente que é 20 milímetros, nela vai virar uma 40, a sua 50, nela vai virar uma 100 milímetros. Eu tenho uma lente aqui que ela é 135, nessa aqui ela vira uma 270, ela vira uma baita teleobjetiva. Então, é um ponto a se considerar. Claro que existem os speedboosters, né? Eu tenho um aqui da Viltrox, ele tem um redutor focal, que ajuda a gente a usar outras lentes de Nikon ou Canon na Blackmagic 4K, sem ter esse crop exacerbado. Mas, se você já tem uma coleção de lentes Canon, por exemplo, e não quiser investir mais R$1.500 no adaptador, esse é o mais barato, né? Que tem o mais caro, que é R$2.500 pra cima. De um adaptador pra lentes Canon, pra Blackmagic e micro 4K, no caso é o 4K, eu recomendo que você compre a 6K, porque ela já tem esse bocal próprio Canon, e ela já tem um fator de crop reduzido. Que você vai ter que comprar um speedbooster, você vai ter que comprar um adaptador de lente, pra poder utilizar lentes de outras marcas nela, e ter um redutor focal. E você não precisar se preocupar em sempre o campo focal da sua lente, ser multiplicado por dois toda a vida que você for usar qualquer lente nessa câmera. Eu acabei me desviando um pouco da questão do corpo da câmera, mas elas são idênticas. Eu operei a 6K esse final de semana inteiro, e eu realmente não percebi nenhuma diferença de operação nela pra 4K. Os botões são iguais, os menus são idênticos. Ao lado aqui, todas as entradas, os dispositivos de fone, em HDMI, pra você carregar a câmera, USB, entrada de áudio, são todos idênticos, então você não tem diferença nenhuma. A bateria que a 6K usa é a mesma bateria que a 4K usa, e a 6K, ela tem entrada pra cartão SD e o C-Fast, e a 4K também, são as mesmas entradas de cartão SD e C-Fast. Então, de fato, não tem diferença nenhuma. A pegada das duas câmeras é idêntica, não tem diferença alguma. Então, tirando essa parte aqui da frente, que é mais alongada e tudo mais, as câmeras são idênticas. Então, em termos de corpo da câmera, elas não têm quase nenhuma diferença. Agora, dentro da câmera, as configurações delas, pra você fazer as suas gravações, existem algumas diferenças notáveis. Vou até abrir aqui pra poder ter esse guia, e vocês vão ter acesso a essas imagens aí na edição, tá? Enquanto a minha Blackmagic 4K, ela faz HD, 2.6K e 16x9, 2.8K namórfico, Ultra HD, 4K 2.4x1 e 4K DCI, a Blackmagic 6K, ela faz o mesmo HD. Na verdade, esse HD que eles chamam aqui, não é o HD que a gente costuma conhecer, que é o 720p. Ele chama de HD aqui o que nós conhecemos como Full HD, que é o 1920x1080p, certo? Então, temos aqui a resolução HD, Ultra HD, igualzinho da Blackmagic 4K, só que, olha só, ele já pula do HD pro Ultra HD. Enquanto na Blackmagic 4K, você tem o 2.6K e o 2.8K. E aí, depois do Ultra HD, ele vai nos dar o 2.8K igual da Blackmagic 4K, ele nos dá o 3.7K anamórfico, o 4K DCI, que é a resolução máxima da 4K, e depois do 4K DCI, que é a resolução máxima da Blackmagic 4K, ele nos dá o 5.7K 17x9, o 6K 2x4x1, que seria o equivalente ao 4K 2x4x1, que tem na Blackmagic 4K, e o 6K, que são 6.144 pixels por 3.456. É muito pixel, é muita resolução, e quando eu edito, tudo em 4K que eu faço, eu exporto em Full HD, sempre, porque eu gosto de ter esse ganho de nitidez. E como a maioria dos meus vídeos, meus trabalhos vão pro YouTube, vão pras redes sociais e tudo mais, eu não preciso dos 4K, eu sempre faço a redução, o downgrade, né, pra poder ganhar nitidez. E sempre que eu edito arquivos 4K em Full HD, o que é que acontece? Eu reduzo 50%, eu vou lá na escala, reduzo 50%, fica ali 50%, 52% mais ou menos, pronto, encaixou do 4K pro Full HD. Quando eu fui editar o material da 6K pra exportar em Full HD, eu me surpreendi muito, porque a porcentagem diminuiu pra 32%. Então, de 52% foi pra 32%, eu ganhei 20% aí de imagem pra poder trabalhar. Isso, pra quem é editor de vídeo, imagens 4K geralmente já são excelentes pra edição de vídeo, porque você já finaliza em Full HD, você consegue aproximar, reenquadrar, você tem mais imagem pra poder fazer a estabilização de imagem, né, padrão do Premiere, por exemplo, eu ainda uso o Premiere, quero migrar pro DaVinci Resolve, né, que é o programa de edição da Blackmagic, mas ainda não tive tempo de estudá-lo, mas pretendo muito em breve. Você ter essa possibilidade de ter mais imagem pra fazer uma estabilização, eu fiz uma estabilização ali que na 4K eu já tentei estabilizar coisas mais simples do que eu tentei fazer na 6K, e eu não consegui, e na 6K ficou liso, o estágio de estabilização ficou perfeita. E você tem mais imagem pra brincar na pós e você ganha muito mais nitidez se você for fazer o downscale pra poder colocar em Full HD. Então, isso aí, a 6K realmente é muito melhor. Mas vamos ao que interessa. Nesse final de semana, eu operei a 6K pra fazer um vídeo da minha namorada, a Michelle, que ela queria concorrer numa promoção aí, tinha que fazer um vídeo de dança e tal, e eu passei o final de semana me preparando pra poder utilizar a 6K e operando a 6K. Na questão do workflow, de trabalhar e tudo, zero diferença. E em termos de qualidade de imagem, uma coisa que eu tenho prezado muito, o que foi o que me convenceu a comprar essa aqui, que é também um detalhe muito bacana das câmeras mais recentes da Sony, a 7R, a 7.3 e tudo mais, elas têm um dynamic range muito alto. E é isso que torna a imagem mais cinematográfica, mais cara de cinema. Por isso que elas se aproximam tanto de imagens de câmera de cinema. Você pode pesquisar no YouTube e você vai ver dezenas de comparativos da Blackmagic com a Red, da Blackmagic com a Ahri, que são as câmeras usadas em Hollywood, na Netflix, tudo mais, pra fazer as séries e os filmes deles, que parece demais. Na prática mesmo, eu não senti muita diferença, porque as duas câmeras, elas têm 13 stops de dynamic range, ou seja, elas têm o mesmo alcance dinâmico, praticamente o mesmo alcance. Eu vi uns comparativos bem técnicos, bem específicos no YouTube, que mostram que a 6K é um pouquinho melhor. Só que eu trago pra você. O preço mais barato que eu já achei da 4K, que eu pesquisei agora há pouco, foi de R$11.000 hoje, novembro de 2020. Eu comprei a minha de R$6.400 antes do dólar disparar. Foi na semana que teve o lockdown, o primeiro lockdown no Brasil, eu comprei ela de R$6.400, então eu fiz um baita jogo. Hoje eu encontrei ela até de R$12.000, mas a média ali é R$10.000, R$11.000. E quanto a 6K, eu já vi anúncios de R$16.000, mas também cheguei a ver anúncios de R$22.000 pra mesma câmera. Vale a pena você comprar a 6K ao invés da 4K? Aí eu digo que depende, depende da sua realidade. A sua realidade qual é? Você já tem um kit de lentes da Canon muito bom? Você já tem uma Sigma 18-35, que é essa minha lente aqui? Canon, você já tem essa lente? Você já tem outras lentes daquela linha ART? Você tem lentes excelentes Canon? Que vale a pena você investir na 6K, porque você não vai precisar investir em adaptadores? Então pode vir na 6K, porque você vai ter mais resolução, você vai ter essa combinação já de lente e câmera de imediato, chegou, acoplou aqui, isso é uma mão na roda absurda. Senão, eu não vejo muito motivo pra você investir na 6K. Por exemplo, eu já não tenho lentes Canon, porque eu opero com a Sony. Essa câmera que tá me gravando é uma Sony, eu tô gravando ela, é uma Sony A6300 com a lente de Sigma 16mm 1.4, aquela DC DN, da série DC DN. Eu nunca mais peguei em lentes Canon. Até quando eu tinha uma câmera Canon, eu só tinha duas lentes, a 50mm 1.8 e uma 24mm 2.8. E aí eu pensei, cara, eu vou investir num adaptador pra Canon, não sei, eu acabei comprando um adaptador pra Nikon, porque as lentes da Nikon, as usadas, são mais baratas do que as da Canon. E aí eu tenho a minha Blackmagic 4K, com um adaptador, um Viltrox, com redutor focal, e eu comprei uma 18-35 Sigma, que é uma baita lente, e eu não abro mão dela pra nada na minha vida, eu quero ficar com ela aí pro resto da vida. Mas essa foi a minha realidade. Então pra mim, a 4K tá suprindo demais, assim. Essas últimas semanas eu fiz vários trabalhos, foram os meus primeiros trabalhos com a 4K, e assim, o workflow é muito mais pesado, o workflow é muito diferente de quem trabalha com a Sony, que é uma câmera mais automática, digamos assim, você liga, você tem presets prontos, apertou, pronto, ela tem um autofoco maravilhoso, ela é leve, você bota no gimbal, já era. Aqui não, aqui eu tenho que passar um tempão tentando estabilizar no gimbal, nenhuma das duas estabilizam 100%, no Runin S, nem a 4K, nem a 6K, elas conseguem estabilizar 100% no Runin, ele vai forçar o motor, você vai desgastar mais o seu gimbal, até o momento eu não conseguir um kit que realmente consiga, que o Runin S, né, que é o gimbal da Runin, que é aproximadamente 6 mil reais, conseguisse suportar, porque ela fica contrabalanceada, ela fica, é complicado balancear, tanto a 6K, quanto a 4K, a 6K principalmente. De resto, assim, poderia comparar, você ficar na dúvida entre a 4K e a 6K, com a minha antiga dúvida, que era se eu comprava uma Sony A6300, ou uma Sony A6500, que elas tinham a mesma imagem, elas tinham o mesmo foco automático, era tudo igual, qual era a única diferença prática, né? Tinha algumas outras mais especificazinhas, a principal diferença, era que uma tinha uma tela touch, e a outra não tinha. E eu pensei, cara, eu consigo viver sem uma tela touch, eu comprei a A6300, por 3.800 reais, enquanto a A6500, era 5.500, então eu fiz uma economia aí, de 1.700 reais, para não ter uma tela touch, ah, e também tem outra coisa da A6500, que é a estabilização interna. Como eu já ia usar em gimbal, não fazia diferença, claro que para takes na mão ajuda, mas também não estabiliza 100%, então não fazia diferença, acabei optando pela mais barata. Eu estou sentindo a mesma coisa aqui, eu optei pela câmera mais barata, ao invés da mais cara, e com o restante da grana, ó, eu comprei a Blackmagic, aí eu tive que comprar a cage, tive que comprar o adaptador, tive que comprar a lente, tive que comprar o SSD. Somar tudo isso, ainda não dá o valor só da 6K, que você ainda vai ter que comprar. A cage, o SSD, várias coisas, né? Várias apetrechos próprios para ela. Bateria externa, por exemplo, eu acabei de comprar um adaptador ali para bateria externa, para usar nela e ela durar mais tempo. Então assim, é uma câmera que é superior a 6K, é superior a 4K, mas não muito. Como eu falei, vai depender da sua realidade. Se você já tem lente Canon, vai na 6K. Se você não tem lente Canon, vai ter que comprar a lente para poder usar na câmera, vai na 4K, porque você vai ter uma economia maior. E as imagens delas, assim, de fato, eu não senti muita diferença. E uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, e aprendido cada vez mais, me conscientizado disso, é que não adianta nada você ter uma baita câmera, você ter uma baita lente, você ter um kit de 15 mil reais, como é o meu kit de hoje, se você não domina o cinema, se você não domina a gravação, se você não entende de storytelling, se você não entende de enquadramento, de mise en scene, de composição, e principalmente de luz. Então todos os meus trabalhos hoje, eles têm demorado mais para ficarem prontos, têm demorado mais para serem produzidos e serem editados, porque eu estou fazendo valer a câmera de cinema que eu comprei, porque eu estou estudando iluminação, eu sempre monto uma luz muito bacana para ela, para sempre ter o máximo de qualidade possível. E agora eu queria deixar com vocês o vídeo que a gente produziu nesse final de semana, de dança da minha namorada Michelle para a promoção. A gente não sabe ainda se ela ganhou, porque esse vídeo aqui agora está sendo gravado no domingo, a promoção vai até quarta e só depois que vão dar o resultado. Mas está aí o vídeo que a gente produziu para ela. e aí e aí 3, 2, 1, hein? Amor, montou tudo isso aqui pra você ter vergonha, garoto! Colocando aqui, vamos lá primeiro! Ficou melhor, só que eu tenho que ficar mais centrado no mesmo ponto. Ficou melhor, só que eu tenho que ficar mais centrado no mesmo tempo. Tchau, tchau! 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 E aí